Tudo bom, pessoal? Indo pra uma reunião agora aqui, são seis da tarde, um calor que vocês não têm ideia, tá 108 graus aqui, Fahrenheit, bem quente, bem quente mesmo, mas vamos lá, vamos conversar, eu espero que o ar-condicionado aqui não interfira no som, mas não dá pra baixar, tá muito quente. Vamos lá, vamos falar sobre uma situação que, esse é o tipo de vídeo que eu gosto de gravar, porque eu acho que a gente transfere aí um pouco de conhecimento pras pessoas, eu falo sempre pros meus alunos, vamos cometer erro novo, não vamos cometer os mesmos erros que eu cometi, e às vezes quando a gente aprende a escutar a experiência que o outro passou, os erros que ele cometeu, a gente evita aí passar pelas mesmas coisas e muitas vezes acaba evitando a mesma dor de cabeça, às vezes evita o mesmo prejuízo, o mesmo dano emocional, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Hoje eu tava conversando com uma pessoa que fez uma entrevista comigo, fez uma reunião comigo, e a gente tava conversando sobre a questão do sucesso, o que é o sucesso? E aí ele começou a falar comigo sobre isso, o que ele imaginava, o que seria sucesso pra ele aqui nos Estados Unidos. Eu falo pra vocês que, independentemente dessa conversa, eu digo pra vocês que tudo aquilo que a gente cresce ouvindo, tudo aquilo que ensinam pra gente sobre sucesso, 90% é mentira, né? São coisas que colocam pra gente na nossa vida, e principalmente quando você quer mudar de país, a sua concepção de sucesso, ela tem que mudar junto com você, porque senão você vai, primeiro você vai enlouquecer, porque as coisas aqui e em muitos países da Europa são até de certa forma parecido, se você mora em outro país, deixa aqui embaixo o que você acha sobre isso. A concepção geral de sucesso aqui nos Estados Unidos, ela é muito diferente da concepção de sucesso pro brasileiro. Então a gente vê aqui muitas pessoas chegando, toda questão de sucesso dos brasileiros, pelo menos que eu vejo aqui, ela tá atrelada a uma questão financeira. Então as pessoas querem demonstrar sucesso postando na rede social a frente da casa delas, ou postando na rede social o carro que elas compraram, ou postando na rede social, essa é a minha favorita que as pessoas fazem aqui, tá? Elas começam a contar notas de 100 dólares. Isso não é sucesso. Primeiro porque assim, sempre vai ter alguém com um carro melhor do que o seu, com uma casa melhor do que a sua e com mais dinheiro que você na carteira. Sempre, sempre vai ter alguém assim. E mesmo que você seja aí o Elon Musk, eu tenho certeza absoluta que muitos dessas famílias árabes que detêm aí o controle do petróleo, eles são mais ricos, muito mais ricos. E essas pessoas realmente não tem como gastar o dinheiro delas de tão ricas que elas são. Então é assim, quer dizer que elas são felizes? Quer dizer que você vai ser feliz mudando de país? É um engano imenso das pessoas, né? Quer dizer que os Estados Unidos vai te dar muita oportunidade pra você chegar aqui, vencer e construir tudo aquilo que você quis? Engano absurdo. Isso é uma grande mentira que falam pra você. Você vai chegar aqui, vai começar a trabalhar no dia seguinte, e que você vai dar tudo certo? Acontece isso, sim, com meia dúzia. E a grande maioria dessas pessoas, essa meia dúzia, vai trabalhar em empregos que... São empregos... Você não vai arrumar um emprego no dia seguinte aqui como vice-presidente da Microsoft. Entendeu? Então, muitas pessoas criam essas expectativas de que vão vir pra cá e vai dar tudo certo e vai ser tudo maravilhoso e que você vai ganhar muito dinheiro e com esse muito dinheiro você vai conseguir realizar muitos sonhos e que a sua vida vai ser muito feliz. Não vai ser. E eu falo isso pra você que a perseverança é uma constante no dia de quem tá aqui. Você vai ter que trabalhar muito, muito. Você vai ter que sacrificar muitas coisas que você gosta, que você quer. Você vai ter que se esforçar três vezes, quatro vezes, dez vezes mais do que você faz no Brasil porque você vai ter muitos desconfortos. Eu falo sempre isso, né? Você vai ter o desconforto da língua, você vai ter o desconforto da cultura, você vai ter o desconforto de... Muita gente vem pra cá, tá acostumada com empregada no Brasil, né? Dentro de casa, cozinheira, e a pessoa cortando grama e tudo mais. Mas aqui você não vai ter isso. Você não vai ter esse tipo de coisa. É muito caro ter esse tipo de coisa. Ah, mas eu tenho uma faxineira, uma vez por semana resolve pra mim. Se a sua casa for muito organizada, uma faxineira uma vez por semana resolve pra você. Mas mesmo assim você vai ter que lavar roupa, passar roupa, vai ter que manter as coisas mais ou menos em ordem. E lembra que a faxineira aqui, ela vai te cobrar por hora que ela trabalhar, né? E não espera que ela vai chegar na sua casa às oito da manhã e vai sair às seis da tarde, como acontece no Brasil, porque não é assim a faxina aqui. É duas, três horas, pontos. Você paga muito bem quatro horas. E não espere muito mais do que isso. Então você vai ter realmente que se adaptar aos desconfortos. Mesmo assim, vale a pena? Pra algumas pessoas vale, pra outras pessoas não. A gente vê aqui que as pessoas que dão certo são justamente aquelas pessoas que aprendem a enxergar que o sucesso de verdade está na simplicidade do seu propósito. E eu falo isso muito, esse termo pras pessoas, a simplicidade de propósito. Porque eu aprendi muito com isso. Eu apanhei muito pra aprender isso, né? Eu acho que quando você aprende a ser mais simples... E mais simples não quer dizer comprar uma calça de três dólares que vai rasgar amanhã, ou comprar uma camisa de cinco dólares na feira, ou só comer coisa de bandejão. Não, não tô falando isso, não. Tô falando na simplicidade daquilo que você espera pra si e pra sua família. Eu tô falando na simplicidade de você... Não de você procurar o mais baratinho, até porque eu sou contra isso, né? Eu acho que você tem que buscar aquilo que é necessário e não aquilo que é o mais baratinho ou nem o mais caro, né? Aquilo que é necessário pra você. Eu gosto muito da filosofia do necessário, o que você precisa realmente, né? O rei Salomão falava muito isso. Eu compro aquilo que eu preciso. Se eu não preciso, eu não compro. Eu preciso de uma camisa que custa cinco mil dólares? Não preciso. Eu compro camisa de cinquenta, sessenta, que é muito boa, vai durar bastante. E bacana. É o que eu preciso. E é confortável. Então, pra mim, é isso que interessa, né? Eu discuto com várias pessoas que eu conheço aqui, que eles falam, poxa, Daniel, compra uma calça da Diesel ou compra uma calça... Eu gosto de calça da 5'11, que custa sessenta e nove, setenta dólares. E é só o que eu uso, porque pra mim é uma calça que dura muito. É difícil estragar uma roupa da 5'11. E é uma calça bacana, que pra mim investe bem. Eu preciso comprar uma calça de trezentos dólares? Não preciso. Não acho. Inclusive, eu não acho ela mais bonita. Eu prefiro as calças da 5'11. E é assim que eu vivo. Mas algumas coisas você precisa gastar e outras você não precisa. E aqui nos Estados Unidos é muito comum você ver a política do consumismo, né? A cultura do consumismo. Não a política, a cultura do consumismo. É muito fácil o acesso ao crédito, muito fácil você se perder no acesso ao crédito. Você vê muitas pessoas se importando com... Ah, eu comprei um carro de cinquenta mil dólares. No Brasil isso é duzentos e cinquenta mil dólares. Carro de cinquenta mil dólares aqui nos Estados Unidos é classe média... Média pra baixo. Não é nem classe média pra pouquinho mais. Não é. E as pessoas colocam isso como se fosse realmente a demonstração de sucesso. Mas eu acho que o sucesso é quando você realmente chega em casa e você vê seu marido bem, sua família bem, sua esposa bem, seus filhos equilibrados. Você consegue ter uma conversa dentro de casa. Porque o dia aqui é muito estressante, tá? Muito, muito, muito estressante. Como esse infeliz que atravessou de moto, na frente, numa avenida e danse. O dia aqui é muito estressante, é muito complexo. Vocês vão ter muitos desafios, vão ter muita competição. Muitas vezes a competição ela é desleal, ela é suja. Eu vivi muito isso aqui. Vocês vão ver que muitas vezes você espera que as pessoas do seu lado realmente estejam do seu lado. Mas você vai perceber que às vezes as pessoas estão só te usando. Que o caráter delas não é aquilo que você imaginava, ou aquilo que você apoiava, ou aquilo que você acreditava. Então, o dia aqui, principalmente por você, você está no Brasil, você está do lado de 200 milhões de brasileiros. Você aqui, você está em, às vezes, dezenas, às vezes centenas. Ou seja, proporcionalmente, você viver dentro da comunidade brasileira é mais impactante num lugar onde tem menos gente do que num lugar onde tem mais gente. Da mesma comunidade. Então, você acaba meio que se resguardando de algumas coisas e de tanto apanhar você. O único lugar que você fala, olha, aqui eu vou relaxar é a minha casa, é a sua casa. E se você chegar na sua casa e não vir que as pessoas ali estão tranquilas, estão leves, estão seguras, essa palavra. Você, você não vai ficar bem. E aí, muitas vezes, a pessoa, ela quer mostrar uma foto de um carro, ela quer mostrar uma foto de uma casa, ela quer mostrar uma foto de uma viagem ou de alguma coisa que o valha. Mas, na verdade, a vida dela está em frangalhos. E isso as pessoas não mostram. Mas quem vem pra cá, vem olhando e criando as expectativas em cima dessas coisas boas que as pessoas postam. Que, na verdade, não são nem tão boas. Eu não diria nem que são mentirosas. Eu diria que são maquiadas. E que criam toda essa nuvem de fumaça pra que muitas pessoas se animem, se arrisquem, façam besteiras. E acabem comprometendo tudo aquilo que elas entendem como felicidade. A felicidade mesmo, você se sentir realmente feliz. Você pode ter qualquer coisa no mundo e não estar feliz. Mas, né, eu, o meu pai, foi um cara que, era um cara que, graças a Deus, conseguiu conquistar muitas coisas na vida dele. Tinha um respeito muito grande. O nome dele era um nome muito forte, muito respeitado. Ele tinha uma condição financeira muito boa. Mas, no dia que o médico falou que ele tinha câncer no pulmão, tinha uma semana de vida e ponto. E, graças a Deus, nós conseguimos esticar essa uma semana que o médico deu pra ele por cinco meses. E eu diria pra vocês que, nos últimos dois meses, ele já nem estava mais com a gente, porque ele estava em coma. Estava na UTI, em coma. Então, enfim, não havia dinheiro que o salvasse. Não havia nada que a gente pudesse fazer naquela época. Faz 20 anos isso. E a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente imagina como felicidade mesmo, vai muito além daquilo que a gente consegue encostar, que a gente consegue tocar. E se você pensa em sair do Brasil, imaginando que a sua felicidade vai estar exclusivamente na solução financeira, você está totalmente equivocado. Eu conheço pessoas que vieram para os Estados Unidos com 3 milhões de dólares, venderam o que tinha no Brasil, entraram nos Estados Unidos com 3 milhões de dólares e saíram dos Estados Unidos um ano depois, porque não se adaptaram e voltaram, não foram para o Brasil, voltaram para outro país, foram para a Europa, se eu não me engano. Mas porque não estavam felizes. E não é que eles não estavam felizes porque os Estados Unidos é uma porcaria. Não, é porque eles não conseguiram enxergar ali a integração que eles deveriam ter enxergado. Não adianta você mudar de país achando que os seus problemas vão ficar todos no Brasil. Não vão, não vão. Seus problemas não vão ficar no Brasil, eles vão te acompanhar. E se você não resolver cada um deles e colocar na sua cabeça que é importante você resolver cada um deles, independentemente de onde eles estejam, aquilo ali vai continuar te desgastando. E você vai continuar tendo problemas. E eu vejo muitas pessoas chegam aqui e continuam caçando problemas. Ao invés delas resolverem, ah não, para, deixa quieto, deixa eu mudar o de foco, deixa eu resolver, deixa eu zerar essa conta aqui. É o contrário. As pessoas chegam aqui, elas acham que começam a ficar valentes e aí começam a tomar porrada de tudo quanto é lado. E a gente sabe como termina esse tipo de coisa. Então, fica aí para você um pouquinho da experiência, um pouquinho do... Eu acho que se o conselho fosse bom não seria dado, mas uma opinião, não vamos chamar de conselho. Vamos chamar de opinião que as pessoas podem absorver integralmente, parcialmente, podem não absorver, podem falar, Daniel, você está falando uma grande besteira, mas eu deixo aqui para vocês pensarem nela e que, de alguma forma, sirva para as pessoas refletirem e, de repente, não cometerem os mesmos erros. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Vou parar o carro agora aqui no estacionamento do Plaza, porque minha reunião é num escritório aqui em cima do Plaza. Abraço, obrigado.